Dá seu salve aí já, Darlan. Tamo nós aqui mais uma vez no GTA V aqui com um gringo no meio, então vamo que vamo. E aí, Darlan, manda um salve aí. Salve, salve, pessoal. Aqui é o Darlan falando, e aí? Sup, lá, aqui novamente no GTA V. Então, tá bom pra você se juntar lá. Sim, sim, eu recebi sua convidência, sua convidência. Agora me convida. Just join, just join there, follow him. No, eu segui, eu segui ele. Eu só quero ele convidar para o seu voo. Chileno, você é original de Chile, ou é isso só um nomezinho ou algo assim? Chileno. Ah, né? Nesse. Você está falando tão rápido e eu nunca conheço nada. É tão difícil de entender o espanhol, é tão difícil. Às vezes é, às vezes eu não entendo, às vezes é o mesmo português. Chileno, Chileno, estou estudiando espanhol. Puedes ajudar-me um pouquinho às vezes? Espere-me um pouco às vezes. Espere-me um pouco às vezes. Espere-me um pouco às vezes. A gente vai me mostrar pra vocês. Então, sim, nós estamos. Sim, eu sou de Brasileira. Kai e eu sou de Brasil. Eu moro em Irlanda. Muito longe da minha conta, f***. O que eu deveria fazer aqui? Então, Darlene, convide-me. Não, eu não posso. Só o proprietário do ship pode convidá-lo. Stop, stop, do game play. Sim, vamos proteger o barco. Vamos fazer o ferro. Vamos afirma-lo. Só mata-lo. Caiô, há qualquer maneira de deixar o inglês na Messenger na história dos mensais, infelizmente. Fala Edu! Fala Edu! Só manda! O que? A pessoa já está escutando a party? Uhum! Ah, porra crê! Só me convida, rapaz! Eu vou esperar para matar alguém! Eu vou matar... Eu vou matar esse cara com uma mão! Como um pão! Eu vou matar ele como um pão! Já já eles estão saindo Edu, relaxa! Eu tento ir lá, mas essa rockstar conexão é tão s***! Eu estou no fucking sky for Foxy você está tentando simular o travel phillips? uh caio está tentando simular o travel phillips por f**k's sake compartilhe aqui e compartilhe o link aqui para que as pessoas conhecem então eu não sei onde eu estou você é um morto de f**k? você é morto de f**k? darlin, me enviando para o season para o que? me enviando para mim, sim você está em minha sessão agora? não, eu estou tentando ir lá, mas eu não estou não, eu estou, eu estou, eu estou, eu sei o seu nome aqui sim 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 sim, o senhor vai enviá-lo para o ônibus Sim, isso... Você tem um servidor de tarps Você não deve ter um servidor de tarps Mas ok Você pode também lidar com o cara Eu tenho Caio Eu vou pegar a carta do busco. Onde tu tá Caio? Tu tá onde? Tô... Hã? Tu tá onde? Tu tá onde? Eu te busco aí. Tu pegou o helicóptero, foi? Não, peguei não. Aqui. Tu tá onde? Tu tá onde? Eu tô te busco aí. Descobre aqui. Tá psicopata, mano, hein? Tá psicopata, Caio. Tu é psico, foda- Não, Edu, não pode falar isso não, velho. Foda-se. Tu é psico, foda-se. O que é esse brasileiro? Eu não... Você me disse que você invite ela para a cidade? Então, vamos, foda-se. 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 Darlene, você lembra do Edu do Mythos, velho? Sim, sim, sim. Darlene é louco, sério? Sim, porque aquele cara vai matar ela. Ok, vamos matar, vamos matar. Sim, vamos trabalhar juntos. Você vai destruir o... Você vai destruir o... Você vai destruir o... Isso é por isso que eu saí. Darlene, você lembra do Edu Games lá do Mythos? Ah, sim. Caramba, é eu. Ah, o Edu? É, o Edu Games do Guila, lembra? Mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Ah, isso aqui. Porque ele... Tá aqui no chat da live aqui, perguntando se você lembra dele. Ah, é... É, num... É, num... Mais ou menos. Mais ou menos. Hum, não, exatamente. Ah... Eu tenho uma recordação desse nome aqui. Edu, Edu... Ah, sim, é o que tá lá no grupo do lado do... Sim, exatamente. É o que tá lá no grupo do lado do... Ei, sei. Oh! Help me! Então... Eu uso a kill on there and I'm kill here. Acho que eu lembro. Acho que eu lembro. Acho que eu lembro desse aqui. Ele tá na live? Tá. Um abraço aí, Edu. Ah, caralho. Vocês matam daí, eu mato daqui, beleza? Beleza. Tá. Tá. E aí... Tá... Eu não sei o que tá lá no grupo do lado do lado do lado do lado. Que tá ali dentro. Cara, você vai me ajudar. Muito mais. Tem... 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 Eu acho que eles estão snipando, sim, lá eles estão. Apenas uma, aula 1, aula 1, aula 1, aula 1, salve, salve Edu Martins, é nóis Manolo. Eu vou matar todos aqui. Ei! Ei! F***s sake! We got it! Holy shiiiit! Chileno! Chileno, eu vou enviar-te uma invitación de amigo No hablo espanhol muy bien, lo siento Necesito hablar más frecuencia No hablo espanhol No 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 Oh Mergica! Mergica? Ah, ok. Ok, ok. Ok, ok. Uh... See you in the afternoon, and then in the afternoon. Here, I mean. Yeah, I'm in Merlin. Yeah, uh... Alright. Uh, it's not too far. See ya. Hasta luego. Hasta luego, amigo. Pô, os cara mó gente boa, véio. Os cara simpatico. Demais, cara. Né? Os cara aqui tá... Não tá entendendo porra nenhuma. Pois é, infelizmente não dá pra colocar... Subtyros. Legendas. Né? mano o cara tá tentando o cara tá parado eu tô matando aqui o cara tá parado aqui falando é parece que tá mirando de mim de fuzil velho e eu perto dele o cara vou fazer esse moleque sair mano e foi mal não pode fazer uma graça com ele aqui bora ele não tá mirando não ele parou não leva 8.000 mano cara levou 8.000 tá mirando tá mirando tá me tá levando surra de mim velho caralho levou 8.000 tá nossa não deixa você matando ele que eu vou sair no pp compartilhar live aqui caralho veio o cara levou 8.000 apanhando sim pra mim velho meu deus contupada nem um pouco eu quero ver se tem de camarão nossa mano cara 8.000 ria lima caiu tô de volta fala ria lima é nóis salve salve meu rei E aí é o som da viola aqui no peito chora e o ria o galera que tá assistindo do compartilho lá no grupo lá do que lá galera todo cara tem um cara aqui cara tem um cara aqui tá cuzão e vai corre cuzão onde está onde está onde está esse marico passivo ou a na paz entrou no negócio é ria ou compartilha nos grupos e tá noel mostrou que ele tinha entrado no bagulho aqui agora ouvir um shot one kill moda só para o meu filho não vai pegar a máscara nunca aqui eu sou mulher sexo suicida e ricosão caiu a tanca ao bug mano o cara mexeu cara caiu aqui e ele tá vivo deu negão cadê cadê o cara moço cara saiu só pode ó mano esse cara leva oito mil é muito lixo dá lá tô aqui atrás aqui eu vim matar o cara que o cara sumiu eu acho que ele parou acho que ele parou chega aqui chega aqui achei eu vou em cima dele de novo mano cara faca faquinha 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 nem fa chega aqui chega aqui vai fazer o que tá parado cadê tá mirando aqui olha aqui ó tô mirando se tal é a toa mano se tal é a toa mano deixa eu ver se tá a minha tá creio aqui a ação meu creio é mais da hora ah correu não vai correr o que mano toma na faca deixa eu me matar aqui com essa polícia fala rian só falar meu oi tô olhando aí certinho deixa o papo aqui tranquilo a polícia tomar no cú meu bora pro fluxo da bola bora lá pro fluxo lá bora olha que tem polícia aqui ó essas polícia é chata mano nossa polícia chata demais velho tem paciência e o cara tá pedindo ajuda aqui um tal de maribari e aí eu tenho só o segundo que nós fizemos teste no canal do parça aí de velocidade ele pegou o primeiro eu peguei o segundo lá que era uma o que já tinha o já tinha o antigo mas eu não vou vender ele porque eu não gosto muito de carro antigo que é muito ruim na curva velho tem paciência o cara tá pedindo ajuda aqui um tal de maribari maribari tá pedindo ajuda pra que não sei vou perguntar dele aqui brasileiro não acho que ele falou real deve ser ver se eu perguntar dele acho que ele tá aqui perto aqui é tomate ele não chegou eu acho que eu acho que é ele não lá não sei se é esse o nome dele é não é não é não é não é não é o o carinha que a gente tava matando agora pouco não é esse aqui ele vai matar ele vai te matar ele é muito burro a mira mano ele é muito mongol ele pulou da ponte velho meu deus ele é muito menino é contupada certeza mano não é só não pode como é que o marimau ele não é psicopata o marimau vamos lá atrás dele lá ver o que que ele quer o fuzil polícia só vão dar nada não o cara tá pedindo ajuda com a polícia ah não sério não qual que é o nível 16 se mata kill yourself commit suicide and that's it né correu bora pro fluxo salvamos acho que eu trocar de roupa aqui no catragem invisível nada vou botar o de combate aqui olha ai cai quase que ele mata depois vai rolar desafio o rian com os desafios dele mano o rian sempre vem com os desafios dele polícia vamos pro fluxo velho vamos embora pro fluxo cadê o fluxo aqui vou colocar do jeito aqui kill yourself buddy olha o fluxo eu acho que tá lá em cima mano tem uns caras lá em cima perto da onde do cinema não tá tão fluxo assim mas ah o cara que é o cara que é p o cara que é pau ainda bicho meu deus mano é muito noob 8 mil no bando desse jeito meu deus eu achei eu achei que eu fosse no mais meu deus cê tá louco não ele quer vir pra cima ele tá psicopata ele deve ficar matando o level só baixo só pode ó lá já ele tá de r não deixa isso moleque eu adoro velho é adoro coisa que eu mais gosto aqui nesse GTA uma das maiores qualidades do GTA é você matar os campers né entendeu o cara pega r1 você mata os caras de r1 em dois tempos meu irmão mano os caras mano do céu os caras é muito burro pega r1 essa que é a maior qualidade de você de você dominar uma arma com uma rpg aqui no GTA né matar camper matar camper nossa mano os caras ainda pegam rpg com nós que é level grande os caras que é pegar teleguiado beleza pegou lá o cara vai lá e fica de r1 e nós que é level grande ah mano nós só quer ah o fluxo dela tá lá em cima mano o povo não entra agora pro pessoal no Brasil fica aí parece que voltou as aulas né aí o fluxo não tá tão assim ontem mano ontem tava jogando Black Ops 3 entrei no entrei no modo zumbi lá no Black Ops mano veio 27 pessoas assistindo subiu do nada 27 foi ver eita caralho bora fazer voodoo bora matar esse aqui bora matar esse aqui bora bora esse rake risk all correu matar esse individual só desce vamos em cima dele já foi o carro também já vai já vou descer o carro dele só vai que é psicopata Vinicius Darkness salve meu rei como é que você tá mano ó o fluxo vai aumentar mano vai matar os caras aqui o fluxo vai aumentar voltou as aulas pra mim dia 10 de janeiro saquei Rian saquei pra algumas pessoas que estão voltando mas agora parece que o povo tá falando ah tem aula amanhã freeboy entendendo não meu rei o controle esse raio esse raio aqui é o dele 23 ah vamos pra cima de outro cadê o que esse cara lá no cinema tem uns caras lá no cinema é só pra parar só pra parar e matar né vai nascer perto de mim eu vou ficar matando vambora vambora subindo acho que tem dois negros lá em cima acho que tem acho que é dois negros o gamer tá no passivo deve ser bonzinho tá um psicopata já passivo eu vou ficar meia tá travando em ti cara bota pra estranhos acho que as minhas tapas estranhas também eu achei que tu não era meu amigo aqui nessa conta não era assim eis dos tempos deixa eu travar aqui deixa eu travar matador de elite e mano vi lá no grupo do galvo fala matador salve salve meu rei só de boa compartilha nos grupos que você tá também ajuda bastante vai compartilhando aí direto mano quero aquele negro ali aquele negro na tatuagem ali quero pegar ele lá qual que é o nome dele vamos ver o level 123 dá pra bater de frente quero pegar depois o crazy killer aí o crazy killer level meu e pouco depois nós vamos em cima dele o gamer tirou do passivo beleza se ele tiver ainda se ele destruiu alguém destruiu sei lá solicitar serviço solicitar for demorou mano vamos compartilhar beleza maninho valeu mesmo aí tranquilo é nóis tamo junto cadê meu carro aí tá aqui pegou pegou tá aqui vamos 3 de quem quem é esse aí se leve o de ah só mata só mano oh esse weiser forever tá tentando pegar o checkpoint só pode leva o baixo colocar no carro ele vai voltar perto do carro tem o que tá lá na tatuagem uma casa de tatuagem vou pegar esse pega ele eu acho que ele tá no meio velho aquele aqui pulou ele tá parado ele tá parado ele tá parado ele tá paradão então bora barra atrás de novo ele é aquele lá do pause meio PT bora matar é petista é petista bora matar bora trolle esse cara é trolle vambora vambora desse aqui já bora matar os eleitores da Dilma os eleitores da Dilma tá porra tá porra mano o cara te matou não é ele vai se matar quer ver olha lá correu correu salve salve meu amor meu amor chegou na área ó tá na laia meu amorzinho mano ele vai querer sair taca lança granada lá dá não dá saiu saiu ai carai você tá bem amor como é que tá indo o serviço aí minhas aulas voltam só dia 29 aí sim aí matador que isso tá só o ouro vamos pegar o carrinho aqui bora vazar bora vazar bora em cima de outros tem um magnato aqui ó great killer é ele mesmo que eu quero pegar bora nele bora nele leve mil e pouco cheguei Daniel Amorim só de boa meu rio ai pneu furou polícia viada ih dá ele tá vindo em nós vambora vambora vem nego vem vem correu ih já morreu ai caralho polícia a polícia a polícia moço se quiser ficar mandando mensagem no ato eu tô com ele aqui aberto já pra ficar olhando essas mensagens tá bom ah vagabundo respawnou pede mim respawnou lá por trás não tô vendo não tô vendo delícia esse viabo mata a gente tem demais me tem bonito nossa me tem me tem me tem me tem que isso que é isso que é isso que é isso que é isso de boa demais você como tá moço tô tranquilo de boa na lagoa pô só que zoando mesmo mateu cara de rpg normal velho só calculado olha lá dar naquele cara que nós tava matando na praia tá subindo aqui cara que é mesmo em que isso meu rei é isso que matou 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 aí cheguei é o crazy killer né é no sol da viana que o peito chão é que eu fico puto velho que eu fico puto velho em vez da minha mira travar no cara travar na polícia porra e amor como é que foi seu serviço como é que tá indo na verdade né a live travou pra mim só fecha o vídeo rio se tiver que fecha o vídeo e abre de novo ou da f5 se tiver no pc os dois dois tá junto certeza né é a matéria mano o que é que quer aquele cara que é nóis o npc viado mano meu deus tudo me atropelando porra nossa nossa cruzão nasce do meu lado eu não vi morre ó 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 se você me quer então pô nossa velho cara levante na cabeça não morre meu deus salve salve tag craft o cara não morre cara não morrer oi e tem que pegar de meia tem que pegar metrador de combate mano o salvo vou mexer lá o mini grande menina como assim a montanha não vou mexer longe bem longe como assim não entendi não entendi não entendi o que você quis dizer o que você quis dizer a para cuzão eu não entendi que você quis dizer não o que você quis dizer nze não entendi não ó é de lança nossa, toma, é de lança, morreu de lança, não foi linda demais, ah deixa eu pegar esse neguinho de lança não entendi o que a Mora quis dizer, vou me mexer, lá longe, bem longe, entendi não, velho, fala Firegame, só de boa meu rei, salve, salve pra você não tem nada de crazy killer, é muita noob, isso sim, velho mano, eu dou tiro e não quero, meu deus, vou apelar pra RPG nessa porra, velho, é sério, velho, é sério ele não tá, mano, eu não sei, eu vou trocar a roupa de novo, mano, parece que aquela roupa eu tava levando o tiro e não tava morrendo, engraçado, né não tira, velho eu levo dois tiros e morro, você acredita? fuzil, fuzil ainda tá bugado a sessão toma também, fuzil, ó, na cabeça ó, vou pra cima também, fuzilzinho jogar na rua é no som da viola, vai morrer deitado corre, 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 corre não, 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 você não fica de R1 aí não, né morre, velho, é de R1 ainda morre, velho, é de R1 ainda olha, mano, você tá roubando o meu skill do outro dia eu tô dando tiro de fuzil nele ou eu roubava o seu kill ou eu morria tranquilo, deixa eu correr aqui que a o Tameis mandou mensagem aqui, peraí ai ai amor, dediquei meu personagem a você, tá bom? só não botei a mesma máscara, minha máscara é vermelha mano, depois você me manda convite lá na PSN, Thiago PSN de qual? amor 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 continua sem entender vou pra mim e fala como assim? aonde que eu falei pra você se mexer? lembro não é no som da viala que eu pego o Fire, você fala qual PSN que é, velho? PS3 ou PS4? porque o meu PS3 tá estragando, não tô jogando nele só dá pra mim entrar online, sacou? o online deixou uma mensagem pro meu amor ainda vou deixar uma mensaginha pra ela vou matar, vou me matar todo mundo não amor, vem não, tá? as duas são iguais, ó ou bom, eu continuo sem entender o negócio, tá? eu continuo sem entender só que a minha tá com capacete com uma tatuagem bem mais daora no braço aí eu botei a máscara vermelha com capacete o áudio vou escutar o áudio de novo, peraí meu Deus carai, carai cuzão cuzão, tava mexendo não ai, carai nossa tava com voz de sono assim puta que pariu puta que pariu tava com... fala vou indo nessa ah, beleza meu, beleza já vai sair já qualquer outra gente faz outra live aí tranquilo, sem problema tranquilo deixa eu me despedir da galera aí valeu galera valeu a todos vocês que estão assistindo a live e é nóis, tamo junto é nóis valeu por vim aí Dano beleza sou o proprietário estou sozinho estou sozinho ah, navegante não é NPC não atropela não ANC viado louco mano o cara tá de precisão deixa eu ver aqui se for olá navegante convido você para fazer parte do nosso comentamento de vídeos não obrigado PS4 e também PS3 beleza meu vai pro BO3 BO3 mais tarde Edu talvez eu faça o BO3 mais tarde se bater os 200 inscritos eu faço a live de BO3 está no... faltando 10 carai carai mano você é muito lixo moleque é level 1000 ó, falta só mais 10 praticamente 10 velho pra bater 200 bom saber amor não tô entendendo o que você tá dizendo amor o que você quer dizer até parece que eu falei alguma coisa aqui de errado parece que tá meio que que dando umas patadas em mim ah BO3 por favor mano se bater os 200 eu faço a live de BO3 ainda hoje pra você ainda especial dois contra um é foda né velho Barlon saiu tô sozinho acho que eu vou pra corrida eu vou pra corrida pra um all rider aqui se nós entro na corrida aqui e minha boneca tá mais gostosa que a sua amor mano 10 inscritos batendo 200 CJ cala a boca fica no GTA tranquilo CJ já já vou ver se eu entro nos mata-mata aqui sei louco beleza Fire vai lá meu rei compartilha lá nos seus grupos lá beleza a live é tamo nós é... tamo junto nem estou você tá parecendo estranha eu vou começar a escrever aqui vi se você me mandou uma foto aí lembra que você me mandou uma foto dela com com seu carro atrás porque você acha que eu consegui copiar você toda edu meu rei eu vou BO3 tranquilo se você conseguir fazer eu chegar os 200 vocês todos conseguir fazer eu chegar os 200 inscritos velho vixi certeza na hora aqui ó BO3 partiu tudo nossa certeza na hora meu rei eu vou de T20 vou botar que cor amor que cor eu boto T20 amor fala rápido vai roxo acho que ela é roxo já foi você é mesmo seu fracassado tá de parabéns tá hahaha beleza edu beleza vai lá compartilhando geral lá caio meu headset chegou o fim meu headset chegou o fim de semana é nóis beleza Daniela fim de semana é nóis meu rei só chamar lá pro point lá que nós estamos juntos tá cuzão eita cuzão sai vocês também não vai passar não seu pau oculto carai aí todo mundo passa e eu fico por último legal vambora negão começa a pular vá quero vá quero vá quero vá nossa mano olha que pisa falou valeu falou valeu falou vixi cj tá beleza eita cuzão vamos girar gira 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 ixi cara gira demais ah entendi amor é porque você mexe demais de noite eu fiquei te escutando ah vamos nossa tá vendo aí amor só pra você falar eu não sou hacker tá vendo meu carro não explodiu viu viu agora no ps3 meu carro explode muito fácil nas corridas e amor é porque você mexe muito você mexe muita noite eu tava te escutando o god entrou lá no 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 grupo nosso lá aqui do canal ele ficou conversando com nós e não conseguiu sair mais ele conversou comigo no pv um bom tempo lá e tal fala conversar com o god você é louco pensei em teste agora não vou acordar não porque tá com ela tá no sono bom e você tava mexendo pro lado mexia pro outro e tal caiu coisa de avião titã em cima do olha que corriam trai é pra nós monte nossa vem cima do monte mano aí ai 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 por cima do prédio eu pousava de boa ai carai tô só com a mão entendeu amor peraí que eu vou só pular aqui eu já pego o celular de novo aqui pra ver o que que você escreveu pra mim bora que eu tenho que pegar a vaca desses putos ó não ô rosinha ô rosinha ô amor peguei o roxo porque você falou que gosta de roxo uai não tá dando sorte vou dirigir com uma mão agora quero ver a mensagem do meu momo você passa um vento do lado do seu carro ele explode verdade véi se passa um vento do lado do meu carro no ps3 meu carro explode eu também estava jogando ontem na minha conta é amor mas não sou hacker tá aquela conta foi na raça pode perguntar pro cj o cj me acompanha um bom tempo aquela conta lá o level é na raça menos o dinheiro o dinheiro não é vixe com o pulo eu já entrei em primeira aqui é moleque piranha meu irmão cê é louco cê é louco aqui é moleque piranha com o pulo eu já tô em primeiro bora pisar o vermelhinho tá vindo atrás com tudo ó amor você sonhou essa noite que deu a impressão que você tava sonhando cê tava mexendo demais deu muita impressão que cê tava sonhando minha roda está estragada mano meu carro tá na raça meu t20 tá na raça minha roda tá prendendo ele mano acho que ela tá falando que a personagem dela é mais bonita não minha personagem é mais gostosa véi ai véi pra que que eu fui pular não precisava ter pulado era só o o pulo ai os cara vem no vácuo mano vai passar tudo eu ó que isso mano não roda não se cês rodar eu vou nossa mano cês vem filha da mãe mano que isso mano vambora sai 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 cuzão sai cuzão sai cuzão sai cuzão vai vai não não véi não dá nem pra sair da nossa mano verdade cara tu nunca tinha lanche nem enrolamento viu enrolamento há pouco tempo amor viu eu te falei eu não sou hacker ela tá falando que eu sou hacker roladinha lanche eu botei os trenhos faz pouco tempo ah o cara ganhou não não o amarelinho também não e eu em terceiro ó o god games ó o godão aí ó fala god como é que foi a noite godão hahaha não amor a minha a minha personagem é melhor que a sua então ó xiu é amor tá a famosa roladinha do capeta no jeito no ps3 o godão teve uma noite agitada eu sei dirigir assim tá amor ah 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 se chegar escrito é lá vinte e quatro horas fala dele que isso moço god ficou apaixonado na Leticia hahaha que isso godão demais moço só pra mim a não assim eu não posso falar não mas a mais linda é a tamires pra mim então sim eu estou falando inglês mano o que é o godão hahaha o godão ó botou o filme pra dormir não dormiu o filme já passou e ele botou o filme e nem assistiu o filme de novo tudo por culpa do grupo nossa moço eu fui dormindo a quatro horas da manhã velho quatro horas da manhã conversando no grupo lá rachando de rir haha o god já mandou no grupo cheguei nessa porra Leticia te amo haha Carla vai dormir hahaha cara é até três da manhã naquele grupo do cara hahaha fala Darlan só de boa eu de novo de boa o pessoal ta me escutando ai ta ta sim mas se tiver transmissão ai se olhar as configurações da para ele ta te escutando sim ah hahaha tem os portugas tem os portugas que querem participar da live mano só convidar só chama ai só chamar já era deixa eu chamar os portugas aqui são gente boa tranquilo só chamar tô conversando com o pessoal aqui no chat aqui mano hahaha ô galdi tamira é maior fã sua velho ela vai virar youtuber ela falou que vai comprar uma placa de captura ela fala ah vou usar a placa pra outras coisas vai vai usar muito tem jeito não apaixonar na mulher dessa God nossa até falei pra ela ó entrando na sua live lá God vou me declarar pra ela ao vivo lá pros seus 13k de inscritos lá ó falei pra ela foi duvida foi não duvida de mim não moço duvida não haha haha Godal ficou só o ouro madrugada passada haha ai ai você vai ter que entrar na fila ai eu confio no meu taco ai você não ganha não hahaha mas não tem como não gostar né velho o cara é maior simpático, humilde o God é o youtuber mais simpático que eu conheci velho mais do que o Dato mano eu assistia muito o Dato conheci o youtuber do God pelo Dato velho tava na live do Dato e o Dato fechou eu acho que era o Dato o Dato fechou a live dele e o God abriu a dele e ai eu fui assistir e já me inscrevi no canal sem ter sem saber como é que era a live e tudo mais mano já me inscrevi já fiquei por dentro dos trem ai eu acompanhei muito passei acompanhar o God de vez em quando meu carro desligou sou galã meu carro desligou velho que praga olha os caras mano tá meia é minha edu você não consegue não edu aqui mamãe mamãe passou foi açúcar no corpo todo hahaha carai ai eu to lendo os comentários agora não não deixa eu ver aqui é fácil gostar de mim aaaaah ai eu to lendo os comentários onde eu vou hahaha sou galã foi mais do God falando hahaha né o contrário que acontece elas que vem atrás de mim ai 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 foi foda demais a madrugada foi foda me bota como a DM aqui no chat beleza Godão vou botar assim aguenta aí que só vou fazer esse saldo aqui já ta como DM aí Godão só mandar brasa aí fechou? vou chamar os portugues aqui beleza Dagão só chama aí to aqui na corrida aqui terminar aqui você já me convida para a sessão aí nós faz o caraco aí ta na corrida é? acho que ta na sessão cara que eles ta matando a sessão uai eu saio aqui agora meu rei não tem nada não tem que colocar mesmo God sabe das coisas pois é essa é essa fala é minha pois é Godão peguei essa mania sua não consigo mais toda vez eu falar com alguém meu rei meu rei isso aqui eu peguei essa mania e ai de boa? e ai Caju e ai de boa? e ai de boa? e ai de boa? beleza Godão beleza Godão vou entrar na sessão mano ai Caju ai Caju o Caju o Caju e o Rubem querem se divertir um pouco na sessão Vambora, só vamo É nóis, Corinthians Ah, Corinthians também, velho Já basta Tamires, Corinthians Mingão, Mingão, assim é Mingão, porra Ah, Tamires é corintiana, God Vou ter que torcer pro Corinthians Beleza, Godão, só entrar, beleza Eu não, sou o Esmeraldino Não, 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 nunca Sou flamenguista, velho Sou goiás, Corinthians, nunca Nunca Tranquilo, Godão, tamo junto, meu rei Flamengo Mengão, porra Godão também é Mengão, ó Corinha não, ô Godão, mas Corinthians Tamires é Corinthians, velho, ah não Eu vou ter que torcer pro Corinthians que ela falou, velho Porra de Corinthians, tá atirando Corintianos pedorentos Cheiram a gambá Rato de corão Rato de esgoto Ô, pessoal de Portuga aí O seu áudio, o áudio de vocês tá passando aí na transmissão, velho Feia bruxa Falou corintiano, já mudou tudo, ó Opinião do God mudou O áudio de você já tá configurado aí, ô Ruben Ruben Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver se dá pra entrar nessa Olha, olha a inveja Tô bonito Ô, o God é galã, rapaz Godão lá, seu bonézão God é galã Fala aí, ô, o Caio, tá no canal Oi Qual o canal? Mano, você tá no grupo lá, olha no grupo aí que eu vou compartilhar o link lá, velho Só bota Caio Hard Player, eu vou te mandar aí no PV Fala aí o canal pro Caio e o Ruben Caio Hard Player Caio Hard Player Isso Desse jeito, guys Nossa, God, o olho da Tamiris, que isso Não, o seu é bonito, o God, seu olho é bonito Mas da Tamiris, sério, não Não é pro chão saco, não Mas o dela Carai A confeção tá cheio, ó Minha sessão tá cheio Convida pra não ser sessão aí Já tá em sessão aí, Ruben Ah lá, perdeu, ah não Não, o God não tá na party Godão, se você tiver com um micro aí no PS4, meu rei, pode entrar na party, beleza Tá aberta a party Ô, louco, deixava não, amor Vai deixar ele falar assim que cê? Nossa Pior que ela não perde mesmo, não, God Já tentei bater de frente com ela pra ganhar nas discussões e não tem jeito, não Tem jeito, mas daí a cabeça dura Ainda bem, né, God? Ah, ah E a pior da coisa Não, mano, e eu aqui Pô, minha bocheira já tá doendo já, velho Tanto ri, cê é louco O Rick? Não É, eu concordo com o que a Tamir disse, ela é melhor, velho É melhor Mas que bosta de NPC, mano Que raiva Sai, caralho Porra Toma, mano Não, mano, não Ela é demais Não, ontem eu fui que Tava conversando com o primo Ah, deixou, eu achei que o primo dela tinha 18 anos, mano Ela falou, é o ano nosso Aí eu pensei, pô, o ano nosso Será que ela tá falando do ano que a gente tá? Ou da nossa idade? Aí eu falei, ele tem 18 também? Ela começou, já não falou Não, vamos dormir Passa na frente Anda, vamos, vamos E não deixou eu falar mais nada, velho Tentando falar Não deixou, não Ó, nave espacial Ô, louco Não deixava, não Só babo na leipi Ó, com o Godão Apaixonou na let, mano Ai, ai Eu pensei em te acordar ontem à noite, amor Mas não Você tinha que trabalhar Eu falei, não, vou acordar, não Senão eu ia desligar E ia ligar de novo pra você Mas tava rachando O God não conseguiu sair do grupo Ele viciou no grupo Lendo os comentários Agora eu sei como é que o God fica Lendo os comentários, velho Meu Deus Fica só batendo Só faz treino na GTA, velho Brilha pra mostrar o lugar Chegando o game, eu chorando de rir também Voltei Ei, aconteceu Aconteceu um imprevisto Vou ter que sair aqui Beleza, meu Sem problema Mas aí, já tão Já tão matando esse cara aí Eu tô indo pra cidade aqui Tá, você tá Não sei se você tá ainda, né Beleza Vou ter que sair, infelizmente Beleza Segue o Caju Ruben Beleza Manda um pedido aí Que eu sigo vocês aí Beleza Falou Caju Falou Ruben Falou Caio Falou 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 Não, aí você escolhe só uma Uma já é minha Uma já é minha Mais a Tamiris Pra mandar pro inferno Ô louco Vai deixar, amor Você vai deixar Não, deixava não Deixava não Humilhou Like, like Lincoln BR É um novo parceiro aí É nóis, Lincoln É nóis Valeu, maninho Nossa, lá não tem nem Ai Já tô na sessão de vocês aí, velho Não sei Eu acho que não Tentar se sentar aí Eu vou Sai, se é ok Você tá esbondido Não Sente Não tem um Sim 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 Isso Todas as vezes aqui tu Tá mais bonito agora, caro Vamos cá Mais um Vamos cá fazer E eu ia lá arrumar Pra ver se faz bonito Fosco Ai, o God É só rindo desse povo Agora Ô God Você relaxa lá Que o fluxo do grupo lá É só de madrugada, meu rei É de madrugada que é o fluxo Luiz Gamer Não usa o mod não, meu rei Eu tô no PS4 Você tá onde, Portuga? Você tá... Que parte aqui da cidade? É... Los Angeles Ah, se... Comecei essa vez no mapa aqui Ok Será que eles são mais munícipes Com o meu? Acho que é Cuidado Não achou no seu carro, hein? Como é que é aí? Eu não vi se tem alguma coisa que eu não vi aí no comentário Manda de novo aí Ah, pois Até agora que vai ser Sim, Godão A cara é muito simpática Muito maneira Engraçada demais Ela é muito brincalhona Oxi Deixa eu chamar esse de meu carro aqui Quem é esse cara? Vamos matar ele Vamos matar ele Não conheço Não conheço não Godão Confio no meu taco, meu rei Confio no meu taco Chama-se embeijando Vou não Será? Será que ela vai trocar eu mesmo? Nossa O carro tá muito bonito Como é que você acha que ela já? Não, é só um É pra achar uma lei A Tamira já é minha já A Tamira já tem um monte de planos aí com ela já Já é minha Não tem mais ninguém não Meu taco Nas gringas não Tá nas gringas não Tá nas brasileiras aí As brasileiras lindas aí, ó Oh, sei Sei Ô, Godão Serão Nunca fui afim das gringas, mano Se Começa a hora que você quiser, mano Tipo aqui Não tem um botão de share aí no controle? Você só aperta lá e vai lá mexendo em configurações da transmissão e transmite pro seu YouTube ao vivo É fácil Ah, eu também sou assim GTA eu entro só pra matar, mas Tô um tempo parado sem jogar GTA e tô morrendo já muito Morro muito pra todo mundo Eu morrendo já muito Jogo muito Black Ops 3 Aí GTA eu pareço de jogar Sim, gosto também muito de corrida Vai jogar uma praga no seu... Na praia Imediato Ai, ai Antes dela ir pro Rio, ela vai lá pra Goiânia Ela vai dar um jeito de ir lá pra Goiânia Falar pra Carla vir na live aqui, God Você vai, você vai pra Goiânia sim Que aí quando você for pra Goiânia você vai passar uma semana lá Nas suas férias E aí eu vou comprar passagem de óleo pra voltar com você e passar uma semana na sua casa Deixa eu te chamar meu Mastrar com o Stroke aqui Sou imunsexy Godão, depois eu te mando a foto Vou te mandar a foto da boneca da Tamir E você fala qual que tá mais gostosa Godão tem minha mania também Falar chill Godão tem minha mania também E o Tamir se fica brincando com ele o tempo todo Velho Chill Ela não gosta de falar isso Agora ela fica Você vai me atirar com isso? Ah tá na Só vamos Valeu Luang, é nóis Eita Não, não mata não Esse é meu amigo Eu vou falar de que ele não te mata Ok, eu tenho coisas a fazer Não mata não Começa a se desviar Desviar aí que eu vou mandar mensagem pra ele aqui Ele é muito viciado na No jato E sim É isso É isso, cara Chiu Agora é pronto O Tamir pegou minha mania E o God já tinha Agora é pronto Vai ficar chill pulado pro outro Pronto, já mandar esses mensagens pra eles Não vai se matar mais Porque amigo meu O meu carro vai para aqui O meu carro vai para aqui Vai, vai lavar a casa. Então, como é que é que destruiu o meu carro? Eu vou mandar essa mensagem pra ele aqui, falar que vocês são meus amigos pra não te matarem. Ô, amor! Quando tiver aí no Brasil aí, quando eu chegar em casa, que era o almoço pronto, viu? O Godão é na praia, né? Trabalho não, o trabalho dele é no YouTube. Trabalho é no YouTube. Olha aí nesse chat. Ah, eu não sei muito bem não, mano. O God aqui no chat aqui, ele tem uns 14k de inscrito. Beleza, por que ele compensa? Sim, como é, você ganha umas granita boas. Tranquilo. Vai fazendo o que vai ter. É sério, eu quero almoço pronto quando eu tiver aí. Chegar aí, eu quero almoço pronto, viu? Casa arrumada, quer chegar, quer descansar. Tamir vai voltar já pro serviço dela, já, já. Ela fica só na vontade de querer assistir a live. Chiu, Edu. Não, vai e não volta. Nossa, amor, deixa a banal, amor. Deixa a banal. Show God, vocês vão sentir É falta de quando eu não estiver aqui. Eu já sinto sua falta quando você já sai, imagina eles. Ai, ai. Se fosse a Leticia, sim. Ah, meu Deus. Eu com o carro normal vou bater o recorde. O carro normal, o Adder consegue bater o recorde de velocidade. O Adder não anda. Sim. Rubem, o meu Deus. O meu amigo mandou sempre ficar esperto. É natural. Não é lente, é natural. Chiu, Edu, relaxe. Mô, chiu aí, ó. Tomar café nessa foto empolgante. Caralho, God. Caralho, mano. Que foto nojenta, meu. Caralho, como é que chama aquele carro plano que tu tens? Ah, não tem aqui. Só que não. Aqui. Mas está reto, eu vou bater o resto agora. Vamo, olha no grupo lá do canal lá. Não, no louco, mô. Deixava não, deixava não, não. Deixava não. Ai, é só rindo, mano. Mano, tá doendo, velho. Tento rir já, velho. Salve, 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 fodão, Killer Games. Olha o fodão aí na área, Godão. Tens a rua da Los Santos, que passas de lado da Los Santos. Se pegasses ela com a Adria e começasses a correr com a Adria até o final, até chegasses a praia, tu conseguisse bater o recorde. Siti. Sempre quando você tem esse recorde de velocidade, eu sempre bato ele. Sim. Pra mim, eu acho que os Globos é o carro mais rápido do jogo. Não é. O novo... Manchi. Sim, sim. Ah, sim. Salve, salve, fodão. É nóis. Se apaixonou aí, Kai. Sai como é, Godão. Só o que agora é o meu carro? Não consegui, God. Não consegui. Essa... Essa linda aí... Me laçou de jeito. Esquisito é você. Só que não. Fiquei em segundo com 222. Ai, o quê? Como tu conseguis ficar em segundo? Ah, porra, me foda-se. Eu no último segundo ia ficar em... Em primeiro. Se fosse mais dois segundos. Ah, porra, meu. Muita mentira. Então, Kai, já ficaste em terceiro? Eu não consegui ficar em segundo. Ah, mas eu fiquei em segundo. E aí... Fiquei em segundo. Vou chamar esse meu mesmo carro que esses aí. O meu tá... O meu tá... Na pintura igualzinha do... Velosos Furiosos em Tóquio. O laranja. Estou na hora. O que você quer? Algumas ruas? Eu tenho dinheiro, casual. Só por três caras entras. Se tirar o olho da camisa, ela parece ser Ana Maria Braga. Meu Deus! Caraca! Eu vou pegar meu carro aqui. Vou ficar... Vou ficar aí feio. Aceita aí o convite para o Magnata. Tranquilo. Eu aceitei já. Fica jo. Eu também vou ser você sendo feio, eu vou te amar sempre. Você tá aqui? Fica joão, Fica joão, Fica joão. Eu não sei como eu conheço. Não sei se você quer... Você pode gerar uma de novo. Não sei não. Você está aqui. É algo assim. Eu não sei se... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei. O fluxo do grupo apareceu. Se você for e não me enxergar, eu não sei. amanhã não mas não você conhece a brincadeira eu chamo só de amiga tudo a respeito a tamiris é muito amor envolvido não viu nada fodão viu nada você não viu o fluxo de ontem mano Godão apaixonado né não amor tá tentando te roubar de mim né não antes de te conhecer eu tinha brincadeira com elas aí depois que eu conheci não tem mais brincadeira assim não agora é só você que é minha antes eu ficava brincando com elas falando que elas era minha era minha e a Carla nunca deixava aí agora tem você não quer mais ninguém não moleque tem que me ferrar olha só olha só se pode tem que ser romântico pra dar uma olhada que eu poder te largar tem que ser fake ela é tão linda que parece fake mano é sério olha só só Ah, inveja pura sua Eu não deixava Tamiris É fake, ah não, não, não Pior, meu filho, chamou de fake Não, aí não Galera, Tamiris tem tromba Abra aqui, a porta e a porta fechou Fechaste a porta Se a porta nunca fechasse quando começasse a andar com o carro Se todas fecham, tenta fechar elas Normal, mas nunca fecham Não, nunca Não Sim, sim Esse carro é o carro mais rápido do jogo É Tem, tem algum, tem algum nada Ou caiu Tem, tem, tem um ar Velho, minhas portas não querem fechadas Não, aqui nesta reta, lá Só vou pegar você então Eita Você deve chorar, olha ele no espelho Ele quebra e se machuca Vai trazer esse fake aí Ô louco, ladrão de chocolate Ai, ai É muito amor Ai, ai Cada uma, tá Menos Das minhas são mais lindas Sim, verdade Isso daí eu concordo com o God É Ah, isso daí é verdade Pura Isso é muita verdade E graças a você, God Eu consigo não me der Através do seu canal, mano Graças a Graças a primeira Primeira live Que você me botou Que eu comecei a conversar com ela No chat Enquanto eu botava lá no Skype Eu ia lá conversar com ela É nóis, véi Amigo aqui, o Jets aqui Também, é Ex-amigo, meu Esse Jets aqui Do meu lado aqui Também Ele é muito viciado no avião Quem? Esse Jets aqui No modo pra ser, véi Meu amigo Ele Muito viciado Ele consegue fazer o avião Começar a andar De trás De costas Sério Vou mandar mensagem Pra aqui Pra mostrar pra vocês Pura É muito foda Foda-se Meu Muito foda Sim Se Então, como é que fazer essa merda? O Caio Aqui Ela não é fake Não, não paguei dois milhão Não, ela já Me conquistou assim Fodástico Tranquilo 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 Conversando Brincando Né Mas ela tem dormido Ah, foda-se Meu, foda-se Foda-se É teu amigo? Não, não é meu amigo Não Ah, foda-se Meu Véi, fodão Perdi Tempo Que eu vinha tentando conversar com ela Eu chamava Pode perguntar pro God Acho que o God lembra Tentava conversar com ela no chat Mandava oi pra ela e tudo mais E ela Nunca respondia Só na live Que o God me botou na party Lá que Ela me respondeu Ei, slow down O que eu vou matar Só uma cara viciada Amigos, olha pra cima Rápido Carai Agora que eu vi Ai, ai Mariana Marina Porra Voltar na live do God Não vou estar jogando Mas voltar pelos caras Se quiser Mas vai zoar muito, velho Ah, meu Deus Rindo desde ontem Assim, velho Tá doendo já De tanto risco Na moral Foda-se Os caras Diabo Entres em uma corrida E chamas Que me convida Fazer essa corrida É? Sim, convida-se Bom que nós procuramos Outra sessão Depois da corrida Pra poder fazer o teste Queres uma corrida? Sim, chamar essas corridas Faz o teste Porque Esses caras Esses caras De jato Não vai se deixar Fazer o teste Espera aí Tens é que me deixaram Deixar os próprios Criar a lista Procurando outra sessão É? Eu procuro nova sessão Que vocês fazem, joinha Tranquilo Tem que casar com a Lê Não, mano Quer Lê mais não Mano Quer Lê mais não Quer mais ninguém Quero mais ninguém Que é só a Tamiris É Tamiris Já é Tamiris É ela que eu quero casar Agora Só ela É muito romântico Tem que ser romântico Tu sabes por que Que tem que ser romântico Tamiris deve ter voltado já Ela deve ter voltado já Tem que ser romântico Tem que estar numa festa não Sim, tem que ser romântico Tamiris deve ter voltado já Godão Por isso que ela não deve Estava respondendo aí Pablo Henrique Fala, mano Só de boa? A galera do God Chegando, velho Que isso? Vou se botar no modo passivo Foda-se, meu Ele leva na cara Edu Carai Creza, amor Casal Play Salve Bem-vindos Agora eu tô sonhando com isso agora Eu tô sonhando com isso agora Casal Play Eu e ela Eu e a Tamiris fazendo live Nossa, vai dar merda Fala-se, meu Esses caras são muito chatos de jato Eu gosto de jato também Mas sou muito ruim Sim Ah, muito foda Jogar em Jogar em Jogar em Fica de jato é foda Sim Jogar em Jogar em Voltei Voltei Jogar em Mais ou menos Tem pra lá Tain É, aconteceu outra Imprevista Aí eu voltei Imprevista Deixou de ser imprevista Pois Imprevista Deixou de ser imprevista a entrevista vai sair já E aí E aí e o Rubens hahaha é isso Rubens o que entraram o Godão a a Tamise e Lucas Ariel é velho merece uma dedicada é eu acho viu mano porque o cara eu fui falar ontem aqui eu assisti uma live sua acho que de dois dias atrás que ela não assiste ela é só a caralho faz uma lá dedicada para ela e tá bom tá bom pai tchau tchau E aí vocês vocês portugueses aí vocês tudinho moram fora de Portugal é tu não ou o Kaju mas não é tu que mora em Londres e depois manda lá Godão vídeo lá que manda no PV aí no chat no 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 ato aqui que eu vejo lá tranquilo e mora em Londres o o gorila o oitão foge do serviço cinco horas da tarde tem live o gorila que o gorila que tava com a gente você vai abrir cinco horas da tarde vai fechar que hora meu rei que hora que você vai fechar só live dependendo nós deixa a gente aberta ela chegar já era o gorila é o dono e detecta a Tiago a Tiago é de mim quantas contas contas esse indivíduo tem em quantos anos não quantas contas ele tem aqui no jogo duas e tem um só que a outra eu só uso para zoar fazer GTA 3 e quando vai fazer PS4 hoje é o GTA ou ou vai fazer também o Black Ops 3 fechou até as oito acho que ela já tá chegando em casa eu acho que ela não vai ficar depois de serviço hoje nem fudendo entra pedido pedido de última hora lá no no serviço dela não quer ficar mais não tô tentando entrar aqui na olha faça um join in the mission você correndo aqui que beijos meu rei tchau tchau vou seguir tô afim de matar velho vou matar alguém na sessão claro vou tentar seguir vocês aí tá no lugar na janela olha olha caiu já faz join na minha sessão sim vou se fazer join na sessão agora salve de games é nois aí entra aí eu rimos dois cachorros aqui na live André Godgames hoje terá money lobby o godão piol e o seu que 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 ficou lá aí eu acho que agora vai dar certo beleza gente beleza sem problema nós trocou sessão porque nós ia fazer um teste ali nos carros ali os cara matou o Caju tava na pari ontem conosco não era Caju tava na pari peraí eu faço uma sessão só para só para amigos oh aham beleza tu saiu e aí eu acabei de entrar aqui na nossa sessão o banco de cara rapaz o dia que eu ganhar um sorteio na lá no canal do god eu zerei a vida zerei a vida cadê o Caju na da pari que isso que honra velho valeu Igodão pela força mesmo os caras que estão assistindo hoje a gente estão no YouTube mano eita vou mandar o link lá de novo lá eu sei não no bate-papo mesmo ao vivo ali tem um bate-papo do lado aí eu vou vendo o que que eles vão escrevendo a gente mandando mensagem no ato também sim sim aqui também às vezes parece mas eu olho no grupo aqui de vez em quando aqui salve salve leo martins falou Rubem falou mano até mais depois de fazer esse live amanhã talvez eu chamasse você amanhã se estivesse online da boa da boa falou 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 faz o que da vida Rubem faz o que da vida casa só casa só casa normal vamos trabalhar rapaz olha r$%& Vem cá também. Rupi. Tem, tem, tem. Vinte. Vinte? Ah. Pra mim vinte. Eu quero mais novo que um ano. Um vinte. Ô Godão, vou me inspirar em você daqui uns dias, velho. Deixa eu ver. Cara, se eu chegar, digamos... Não sei, mano. Pode ser, mano. Acho que pode ser, falta mais dez pra duzentos inscritos. Chegando a duzentos inscritos, duzentos e cinquenta inscritos, mano. Eu vou fazer live que nem você. Vou botar a facecam e vou botar a máscara junto, mano. Vou me inspirar em você, meu rei. Vou fazer a live igualzinho em você. Não vai ser da mesma qualidade, mas vai ser. E aí, tem muita gente aí? Não. Só tu e você. E cadê o... Salve, salve, Jonathan Richard. O Caio. Opa. O Caio. Cadê o Caio? Lucas Felipe. Salve, mano. Como é que é? Ok, já entrou? Já entrou? Já. O que que a gente vai fazer aqui? Teste de corrida. Corrida? Mano, como que esse carro fosse o carro mais rápido do jogo? Foda-se, meu. É o Adler? Não, o bravado que saiu para reformar. Foda-se. Ruben, como que esse carro fosse o carro mais rápido do jogo agora? É fácil. Como que esse carro fosse o carro mais rápido do jogo? Todos no mesmo lugar onde nós estávamos morrendo pro jato. Valeu, Lucas Felipe. É nóis. Ah, tá daqui. Também vou me inspirar no God, mano. Já me inspiro. Quando eu ficar bem famoso, eu vou fazer invasão. Mano, também vou fazer invasão. Gosto demais. Só esses dias eu não tenho assistido invasão, mano. Mas que eu vejo que tem live do God de noite, mano. Eu vou assistir mesmo. Que é foda demais as invasão, velho. Onde vocês estão? Tu e por aí. Pois é, gente. Os caras estavam matando lá, mas não era pra ter matado, não. Nós ia fazer o teste de corrida aquela hora que ele explodiu o nóis tudo lá. Tu tens o Adler? Tem, sim. Chama o Adler, entendi. Tranquilo. Vou se passar no apartamento aí pra pegar o Adler. Pode chamá-lo diretamente aí. O tal do Mula? Eu não conheço não, gente. Conheço quem é o tal do Mula não, mano. Foda-se, meu. Eu não sei o que o Adler tá. Que caralho que o Adler tá. Ai, cachorra. Vagabunda. A cadela aqui que tá achando a fotinha. Sai daqui, sua puta. É dentro da cachorra ou o Darlan? A cachorra, a cachorra ela, ela pega, ela pega os topfaits e começa a pagar essa casa todinha, velho. A cachorra é assim, bicho. É. Você está na sua garagem? Você, ah, quer que eu trago sua carreira? Chama o Adler. Chama o Adler. Eu vou trazer para você. Caralho, achei o meu carro errado. Que bosta, mano. Foda-se, meu. Pegasse o carro errado. Tá, mano? Salve, Lucca Silva! Só de boa, meu rei? Pra mim, isso que é fodão o que ele falou. Mas observe, pra fazer live, eu não sei. Ah, mano, peguei o carro, pega esse carro errado, foda-se. Vou buscar o Adler aqui Vou pegar o Adler aqui Vou fazer um teste aqui, mano Parece que tem um carro ali Que o carro que saiu agora pra reformar Ficou mais rápido que o Adler, mano Qual carro? O Bravado, não tem um novo carro que saiu pra reformar Lá no Los Santos, do Benny? Não saiu o Sutan e não saiu o Bravado pra reformar lá? Saiu dois carros, foi? Foi O novo é mesmo, eu nem vi Aí o Bravado consegue ultrapassar o Adler na corrida Hum, deixa eu tentar aqui Dá pra ficar caro pra caralho, bicho Tá caro não, mano Pô, Adler, por que você não pega mais dinheiro no PS3 e traz sua conta de novo pra cá? Não, eu tenho outra conta Ah, no PS3 ainda não Tu tem que criar outra conta e transferir Ah, certo Quando tu transfere, já transfere de vez, pô Aí O que tu joga no PS3, fica no PS3 E o que tu joga no PS4, fica no PS3 Porque dá a opção ali de transferir de novo aqui pra mim Direto fica dando a opção Pode tentar, mas não vai transferir Pode tentar, mas não vai transferir Fala Ivan, só de boa Oh, vai lá pro aeroporto, Ruben Vamos ir Ah, vai me Eu vou comprar o carro aqui Tranquilo, vamos lá Vai pra onde, Bruno? Eu quero ir pro aeroporto Ô, Marina Relaxa, meu filho Ele falou Cinco horas, velho Cinco horas Fica de boa Não fofa o chat, não Cinco horas, cinco horas Ele tá editando o vídeo, velho Ele mudou o canal agora Agora ele vai lançar vlog Agora direto Então ele tem que editar vídeo direto também Cinco horas ele abre a live Cinco horas você vai lá No canal dele lá Fica lá assistir a live de boa Relaxa Páááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá só estou observando a galera no chat vou jogar um minecraft bolado aqui beleza gente pois eu vou ver se eu compro o ps4 e já era essas grades aqui vocês já viu que essa grade não quebra mais o que eu ia falar que se não abro também vamos pular e do outro lado é só pulos ali a minha salve anime novo só de boca e seus fracos não vai ficar fogando chat mano tipo o mando got falou lá e vai abrir 5 horas da tarde aí do brasil então tipo velho precisa ficar falando para mandar mandar fazer fazer live agora live agora ele tem coisa para fazer velho então cinco horas cinco horas tem que relaxar seca fica de boa toma água e aí ó como pipoquinha assistir a lápis dá cinco horas que você vai lá para o lado do god que hora é ir na na irlanda o cara que são 3 e 41 e aí na portugal que hora é e rubin portugal tem que eu sou 4 e em portugal são 3 e 41 a portugal dos chamburgo a 41 sim chamburgo é uma hora a mais que a irlanda bom eu vou começar a bomba ainda vamos produzir a gente arranca ok eu estou fazendo o que é glitch é a glitch não mas foda-se como que esse carro é uma rápida guarda foda-se meu o cara é a mas que o avan o pt que pariu e foda-se caralho mano aqui na bélgica 441 sim na bélgica uma hora também a mais aqui a irlanda sim a bélgica também uma hora a mais são 4 e 40 e a holanda a holanda já é mais longe a holanda não não logo do lado que nem praticamente meu sério eu não é tudo por cerca de duas horas três horas cada um foda-se o bem igual com o véi que eles estão fazendo aí acho que não no massacre não o massacre ganhou ou o oasi e o sultão soltando um corte tanto assim também não 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 o sultano não presta sultana ficou parece que o sultano corresse muito igual normal eu prefiro sultana é reformado normal do que é reformado agora no bn e desde o novo tem o massacro anda mais com os índices o massacro sim nossa nunca vi nem nunca vi nenhum youtube trazendo o carro esportivo correm mais que expôs super não é sim olha vai ficar fez o osílias sim vai ficar como é que está o meu mas saco mas eu não sei se procura onde nós ele está e já tem o meu e vai se pegar o massacro vou pega os índios tranquilo ahhh eica vei mataste-me samsung paraguai mataste-se mataste-se você mataste-me foda-se não vi isso foi mal haha eu me suicidei por causa dos caras atirando em mim o que você precisa, boss? algumas ruas? eu posso trazer eles ao redor meus índios estão destruídos vou chamar ele aqui não cala amiga é só de boa você sumiu na hora que o boss sumiu também ok não, 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 onde é que estás? eu estou aqui no bem ok, tu podes convidar os teus amigos isto é sessão por convite, tens que os convidar não não só posso pode vai lá clica neus e mete convidar e eles entram vamos ver se eles entram aqui vamos se pegar aqui o zíris minha mulher que reformasse esses osíris haha haha Fosse perguntando pra ela pelo celular como que fosse, botasse a cor do Rosiris, botasse a azul da meia-noite, verde-lima, com cor secundária, laranja, pôr do sol, foda-se, batesse o carro, buguei, Carla, você sempre buga, Carla. Não, abri-se de novo. Pega a social de volta. Carla, você pirou nisso, Carla. O Adler não é mais o carro mais rápido do jogo. Pira nisso, Carla. E você pira que o massacre grande do Osiris... Tá? Sim. Foda-se, meu. Nah, como, meu? Salve, Vinicius! É nóis! Como que o massacre ganha do Osiris? Como? É foda de entender, né? Foda demais! Um carro super, um esportivo ganha do super. Tá? Ah, velho! Ah, velho! Foda-se, meu! Olha só isso! Há, velho! Já está! Ah, eu acho que corre o mesmo tanto Ah, essa vez é a minha Carla Vaza Vaza aqui agora Tranquilo Vaza, Carla Caralho, velho Como que um esportivo ganhou do super Olha só isso, meu Vaza, tu capeta Foda-se, meu Caralho Como, velho Porque se eu arrancar assim Assim Perde velocidade Enquanto se eu arrancar normal Assim, sim Até as três da manhã Até as três da manhã Olha aqui agora Peraí Ali, ali Ali Tá pronto Tô, tô, tô Fazer corrida Ai, velho Eu travei e acelerei Eu também tava travado Seu marido Te achou louco Isso daí é verdade Ô, Godão Ele não acha louca não, mano Ele sabe que ela é louca, velho Ela é louca Eu arranquei também Eu tava segurando o freio de mão Pra poder sair com potência Não Fazer isso de novo Ah Ah Alves Rian É nóis, meu irmão Não ganha, velho Não pega, não Cadê vocês? É certeza Cê louco, meu Não ganha O Osiris não pega o massacre na corrida, velho Darla, vem aí, vem aí Tenta com o Darla Vai você o Darla daqui a pouco Ah, o Darla não tem nada, não É o Darla tá com o bravado Vai Vai os três Aqui no aeroporto mesmo Pera aí Vamos esperar o Darla Vamos esperar o Darla Vai Cai, você cumpriu o desafio Lima, não cumpriu o desafio, não Não cumpriu o desafio, não, mano Vou cumprir Acho que é pressão demais, hein, Rubem Ô Godão, tem que fazer o rap ao vivo, Godão Faz o rap ao vivo Hoje Faz o rap pra Letícia Tava logo Ah Mas o que é que eu posso testar contra ti O que faço do T20 contra o Massacro T20 contra o Massacro? Sim Vai Vai Quer ver a escada do T20 ou... Vou Você pegar o T20 Pega o T20 Ok Ah, você acha mesmo? A seguir eu vou ter mostrado os carros mais rápidos do jogo Sim, sim Eita, véi F*** A futura do God, a Letícia Ai, ai Letícia, a futura do God Vamos ver aqui o T20 contra o Massacro então Eu estou na hora O que você quer? Algumas ruas? Está indo para você Cadê a ta? Ô, Carla Tá? Ela voltou pro serviço Ela voltou a trabalhar Tava na hora do almoço dela Quando você tava Eu falei pra você entrar Você não entrou, mulher? Falei Entra aí Entra aí Você não entrou, Su? Ela já voltou Já Cadê vocês? Ah, tu leva o traço do T20? Sim Tô com o T20 Pode pegar o Massacro Agora tem uma compensa na cabeça Olha o louco aí Manda mensagem pro louco e pro Pro outro aqui pra entrar Vai na party Sua tal caramba, Carla O carro já tá todo destruído Credo, Carla Já nem chegou aqui O T20 ganha o Massacro? Ganha? Qual o carro que consegue ganha do T20? De esportivo? O mais rápido dos esportivos é o Massacro Massacro, sim Tenta zoinho Tenta zoinho Tenta zoinho Tenta zoinho Tenta zoinho Tenta zoinho Ai meu Deus Eita, véi Fudeu agora Tenta zoinho Olha ele pegando fogo Fudeu Fudeu Eu falo Ficina? Vai explodir Isso sim O mecânico É, hein Pregador O Caio Que mulher de caixinha do Brasil aí Como é que é aí, Marina? Não entendi Mande de novo aí Empregador do Caio Desse jeito, Ian Desse jeito Vou ali Mais tarde eu volto Traduzindo A Carla vai sumir Ela vai virar louca agora Olha lá O que o God queria Vai acontecer A Carla vazando Já não Ela deixava não Vai vazar mesmo O que é esse louco Louco brasileiro É amigo meu Os que estão aqui Tudo amigo Aí o O Gordilho entrou aí O meu pau Meu pau E aí Meu pau E aí Vou pro ato É Pau, vocês topam fazer corrida Sei lá Foda Vamos mata-mata Vamos mata-mata Nós tudo É O meu pau Tá chamando Mata-mata É Meu pau Tá chamando Isso é foda É Maurício Seu nome É Isso mesmo Meu pau Meu pau Olha lá Cara Vai deixar A gente falou que você ralou Até que horas vocês ficaram na party ontem? Você pensou o que? Até que horas vocês ficaram na party ontem, ô Maurício? Ah Você tá falando de que party? Ah Que 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 Os Portugueses estavam Ah Mano Eu fiquei até Meia noite Ficou aí Meia noite Meia noite eu tava Era rindo Eu acho Ô Caio Que mulher de caixinha Chama aí meu pau Mata-mata Você podia Podia explicar Tipo do jeito Mais diferente Tipo assim Olha agora uma corrida Olha aqui Sim Chamaram pra corrida É Porto 6 Corrida Sim Será que Vai corrida Ou matar Foda-se Olha os final Que maaaaga Ô Salve Salve Elementar Games Só de boa Marina Tenta falar de um jeito Mais diferente Porque como eu não moro no Brasil Eu não costumo pegar Muita gíria Muito fácil Assim Entendeu Então Tenta tipo É Falar de um jeito Mais diferente De poder Entender Vai se chamar corrida Vai se chamar mata-mata É O Maurício Tá chamando mata-mata Vamos mata-mata Meu pau Tá chamando mata-mata Perfeita É feia Meu pau Aceita meu pau Aceita e mata-mata do meu pau Aceita meu pau Como é que é Marinho Começa ou não Ei meu pau Começa ou não Bicho Ó a galera que entrou Vai vendo aí Se o áudio de vocês Tá passando em transmissão Ô cara Ô cara Que mulher de biquíni Aí no bate-papo Ah mulher de biquíni É o meu skin que você tá falando Marina Aqui no canto Aqui Ô cara Sim sim Ô cara Beleza então Vou baixar ela Terminar essa live Mas tá Quando for fechar ela Eu baixo lá Sim Marina Essa é uma skin Que eu peguei Eu comprei no PS3 Eu tava com dinheiro Nessa conta no PS3 Tinha que botar dinheiro nela E aí eu comprei essa skin Tava com uns dois e pouco de euro Aí eu comprei Tava baratinha Eu comprei pra botar Essa bundinha bem gostosa aí É desse modelo Bem gostosa Ainda bem que é só uma skin Viu porque se fosse de mulher De verdade Tá mesmo quando fosse Nossa ia me matar pra caralho Puta A galera que tá aí Que tá entrando agora Vai botando o áudio Pra transmissão Viu Nós tamo em live Ok Depois nós vamos tudo Caralho mano Esse feriado de luxo Vamos ver como é que eu tô Nesse mata-mata Puta que pariu Eu voltei pra ficar Eu voltei agora pra ficar É nóis Carlinho É nóis Tamo junto Caetira é essa mulher De biquíni Ela te Projeja Comanda o canal Caetira é Essa mulher De biquíni Qual o canal aí Como é que é Marina O que você quis dizer Procura o canal Coloca aí no YouTube Jacinto Pinto Vai achar o canal Jacinto Pinto Nossa A gente tá no geral agora O cara é famosinho É Famosinho Deixa a bundinha do BR aí Pois é mano É a bunda da mulher brasileira A bunda da mulher brasileira É a mais bonita do mundo Você lembra que o 34 É amigo de alguém? Não Não é não Meu nome Calma aí Vou esperar Voltar mais um pouquinho Vou esperar Voltar só mais um pouquinho Ixi Século 21 4 1 Tá chupou Vé tu pediu amizade Beleza Depois eu aceito Beleza Beleza Aceita não Aceita não Coloca outra coisa aí no chat Teu Aí da live Caio Que eles Prezeram Né ok Por que Caio Vou colocar uma mulher de biquíni Ah ideia só uma skin danada não Pode deixar Pode ficar de bobs Bom que chama atenção A pessoa já entra na live Já deixa aquele like maroto Se inscreve Tamo junto É nóis Meu pau tá na pare O meu pau tá na pare Só vai Só vai Vai 4x4 Tô lixo No mata-mata Mas é de bobs Alguém aqui da pare Tem 12? 12? 12 anos Não Acho que não Meu pau tá comigo Rubem tá comigo Dylan Não é pra afundar não Vou tentar Douglas Vai se fuder Vai se fuder Vocês Seu Seu Lixo Vai se fuder Todo mundo Vai se fuder Douglas Douglas Fica fofó no chat Não mano Se você Vem pra fofá Então tipo Que a galera humilde Se você não consegue Ser humilde Então vaso Da live Velho É mano Vai tomar no puça Esse todo Fica aí fofó no chat Xingando aí Tudo aí mano Já tão O godão já tá na ativa Aí Qualquer coisa Gosta Dá um bloco Em cima Maroto Aí pra você ficar Mais perto Vamos bugar É Oh O que a gente tem que fazer Tá bugando lança Tá bugando lança Dá pra ver que ele tá no R1 aqui no mapa Beleza Gordão é nóis O cara fica fofando o chave Vem ficar falando bosta, mano O cara tá bugando o lança-granada, mano Ah, buga é granada, lança granada não Não, bora ficar até o final aí Fica aí Vou parar de bugar lança-granada, beleza Buga lança-granada não Cara, é o nosso Vem pro pior lugar que tem Ah, que eu fico, mano Caralho Que é esse vírus? Ele tá onde, mano? Não, o cara só tá bugando a lança-granada, mano Vai se fuder Mas não tá bugando não, ele tá ficando normal, não sabia nada Ah, mas tem um aí que tá bugando Pare de defender seu namorado, Elio Eu tava bugando, não, pare de bugar lança E aí, o cara fica defendendo seu namorado E aí, o que tá acontecendo? Não, o loucão, o loucão foi no lança Ai, que delícia, velho Eu adoro lança Toma, fala pro vírus deixar a gente ganhar Porque a gente tá em live Podia levar mais um lança, eu vou pra cima Só comprar um pouco mais de lança aqui Vambora Toma, toma mil grau aí, ó, Elio Toma, toma mil grau aí, ó Mil grau Só toma de mil grau William, salve, salve, meu rei Poxa Toma, nossa granada Ah, o cara só fica na nossa granada, velho Tá não Tá não, mano Ih, tá falo que é ferrada do cara aí, pô Tá falo mesmo Aí, depois falo que é sorrela do cara Olha isso, mano Mas, hoje que eu estou Sou mesmo Ai, que ferrado Opa Atenção ontem agora, mano Deixa eu lá, mano Ah, eu acho que você não quer um backrub Como eu posso ajudar? Ok, deixa eu só lutar eles Ai, ai, ai Pode ir lá e denunciar, mano O que foi? Pode Ei, filha da Tô bom Só me matou porque eu tava revelando, né, mano Olha o meu grau aí, pô Olha o meu grau aí É porque eu tava revelando Que o último me matou É, tá Revela também, moço Que agora eu tava revelando, pô É, só o seu Sou besta, o cara só tem dois ali contra eu Papi Caralho Agora eu lanço a granada na minha cara Não morreu Sou mítico Ô, Wellington Eu não te falei, tava fazendo mata-mata com o cara O cara tá com o RPG Na minha frente, mano Aqui Na minha cara mesmo Na cara do personagem Meu personagem não morreu Aí ele ficou Ficou mandando uns 50 mensagens pra mim Bicho Filha da puta Nossa Ó, foi igual eu contra a B Ela jogando em NG Nossa, mano Muita mentira, bicho Ah, é mentira Manda mensagem, God Eu tô muito ruim nesse mapa, véi Você é louco Poxa, véi RPG, RPG Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata Não sai não, sai não, Rui. Fica aí, fica no final real. Eu também não tô matando nada. Também não tô matando nada. Só matei dois. Só matei só um. Só matei todo mundo. 99% no lança, perfeito. Ai, caralho, mano. O cara fica lá na casa do caralho, fora do mapa. Ok, deixa eu só ligar o mapa. There. Mano, eu não dou conta de jogar. Nunca dei conta de jogar esse mapa. Ah, mentira, mentira, doido. Tomar no cu. Pô, bora o laboratório. Nós entro o laboratório. Eu cari, velho. Eu cari. A Irlanda é bom capote, hein? Eu vi. Ainda bem. Ai, caramba. Oi, Líder. Vai ter no lado todo mundo. Eita, o cara vem me matar no... Eita, caralho. Já fui. Beleza, Marinho. Que coisa, volta. E pula, pula, pula. Vai, pula. Ah, não pula, mano. Ah, velho. Mata, velho. Que pariu. Pula, pula, filhada, pula. Esse vírus não era do PS3, pô? Mano, não sei. Que pariu, mano. Todo mundo aqui é do PS3, né? Não. Todo mundo. Ah, só se tiver lá no baixo aqui. Quer me matar no F4, mirado? Ai, eu quis. Móis desunil de matando no F4, pula. Oh, o Elton foi. Pô, Caio. Que maldade, mano. Que maldade. Tá tendo pra me levar, rapaz? Móis desunil. Tá, tá, mano. Se eu iluminati tinha esquecido esse detalhe. Nossa, mano. Se acerta essa RPG no cantinho da parede, tinha me levado. Ai, eu falei que você morreu. É, eu falei que você também ia morrer, né? Ai, o laboratório na próxima vez. Caiu, matou, doido. Finalmente. Foi três já. Tu mataste o graças a mim. Né? A vida toda. Oh, o vírus vai dar mensagem pra mim. Vai tomar no cu. Tirar print aqui e mandar lá no Facebook. Ah, não, loucão. O loucão escolheu a saída mais fácil. O loucão ia morrer dentro da piscina e escolheu a saída mais fácil, véi. Aí, não. Aí, não, mano. Que raiva disso. No mata-mata o cara, que isso. Lembra da faca. Dentro da piscina. Ele caiu dentro da piscina. Nossa, véi. Eita, ué. Tu não sabe nem brincar. Tu é muito sem graça, mano. Tu não sabe brincar. Gente sem graça não pode compartilhar da diversão, mano. Né? Desse modelo. Ah, véi. Ah, véi. Levou junto. Nossa, não levei, meu vírus. Não levei o vírus uma vez, mano. Eu levei o vírus duas vezes. Foi bom? Foi ótimo. Zika vírus? Foi delícia. Eu levei com o vírus quatro vezes. Oh, humilhou. É o Zika vírus. É, o Zika vírus. É, o Zika vírus. Oi, que pô. Qual é esse? Ah, mano. Não tem essa, não. Os caras estão morrendo. Eu estou matando os caras. Estão morrendo. Estão fazendo palhaçada. Morre aí, meu amigo. Ih, se liga. Se liga. Vem pra cima. Vem pra cima. De quanto eles mataram. É o Kut. Tem um Kut, hein. Tem um Kut. Ah, mano. É o vírus, então, ué. É o vírus, não. Nossa, ué. Ele tem que soltar uma no C, velho. Nossa. O louco pra dentro tá o Kut, hein. Ah, mano. O louco tá muito no... Nossa, mano. Não, esse cara tá muito... Não, depois da dele eu vou até tirar dos... Dos amigos aqui, velho. Isso é louco. O vírus me matou um 100 vezes. Não, eu morri pra caralho. Mas também o louco também se matou ali, velho. Aí é pai, é. Eu fiquei pai em terceiro. Marina, depois eu vejo essa parte, mas se você... Talvez mais tarde ou amanhã eu vejo se você pode ser pelo menos só por um dia, velho. Não boto muita gente moderador assim, não. Boto mais quem eu conheço mesmo assim pra valer. Nossa, eu fiz 7 barra 8 ainda, velho. Nossa, mano. Eu fiquei 3, vai se catar, 3 barra 8. Você é louco. Não, você viu lá, Godão? O vírus... Lá na casa do caralho, o louco se suicidou dentro da piscina quando eu tava matando ele. Aí é foda, né, velho? É foda. Não, bora um casamento escopeta aqui. O vírus é meu amigo. Vou até um... Vou ficar aqui mais um que... Mais uns... Aí o louco saiu. Aleluia. Um sai do mapa... Um sai do mapa, o outro oculta. Aí não dá, né? Não dá, não. Relaxa, Edu. Baixa a bola, mano. Fica quietinho aí. Porra. Não deixava. Nossa, esse casamento... Esse... Você lembra demais quando eu omitei desse jogo no PS3. Restrinte pra terceira pessoa. O vírus é amigo seu, Godão. Não, você vai ter que matar ele pra mim na sua live, mano. Dá um jeito de matar ele pra mim. Eu tô com raiva dele, velho. Godão, eu tô muito lixo no GTA, velho. Eu tô muito lixo. A Carla lembra. Eu mitava pra caramba, velho. Eu mitava muito no GTA. É bicha. Véi, eu tô com sono de você fazer isso, velho. Todo mundo você é rejando e fica dando sono, velho. Tô ruim num GTA muito, velho. Tô ruim é pouco, mano. Eu tô lixo. Tá minha, não? Tem que treinar mais, mano. Eu tenho que jogar mais GTA. Deixa nenhuma câmera, mano. Deixa nenhuma câmera. Vocês não me falam do tempo, viado. Olha, o meu pau grilou. Nossa, é muito lindo. Vou dar rage aqui. Vou dar rage aqui. É muito bom. Fica de bobs. Vou dar rage nessa foto. Ah, outra equipe. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu tô com mais, velho. Só vai, só vai. Deixa, só vai. Aposta aí. Aposta aí. Aposta aí, galera. Vai apostando aí. Aposta aí. Se tiver como apostar um dólar aqui, eu vou apostar, né? Vocês estão em maioria, pô. Não, mas eu sou ruim no mata-mata. Eu tô ruim, velho. Pra que vocês estão se preocupando? Caio, eu me abandono. Eu te abandonei em nada, cara. Você falou que no final do ano você iria... É... Comprar o PS4. E você não comprou, tá, mocinha? Então, eu não te abandonei em nada. O Caio abandonando os outros, não é, meu cara? Não, a Caio falou que ia comprar o PS4 final do ano, velho. Ela não comprou. Ela me deixou sozinha. Boa, Maurício. Ô, eu tô bugando, não. Eu tô revelando aqui, por isso que eu peguei. Ai, equipe, mano. O cara fora do mapa já ali, ó. Tem um fora do mapa. Tem um fora do mapa. Opa, quem tá aí do mapa, mano? Ele é necessário. Né? Não, ele já tá lá... Ele deve tá na casa do caralho já, lá, mano. Ele deve tá de sniper. Vamos tentar pegar ele daqui. Virus, vou dar um... Vou colocar o cu na bolinha. Não me mata. Na botinha, na botinha. Na botinha. Ah, viado, mano. Ih, você tinha servido que o vírus mandou? Foi. O cara lá longe, mano. Lá longe. Não, tira o print aí, manda... Tira o print e bora... Depois cria um bate-papo aí. Puta, vírus. Ah, mano. Depois eu só até morri de novo, mano. Não é vazia a pena. Estão dizendo que o vírus é viado. Vocês me estão levando o pé. Eu sou homofóbico. Eu sou homofóbico. Eu não aguento. Ah, o cara vim falar pra mim não matar, não mata-mata, mano. Então vai nessa. O cara é homofóbico, ó, vai. É brincando. Bolsonaro, presidente. Ah, o cara tá lá na casa do caralho, velho. Mata o vírus, não. Mata o vírus, não. Ah, beleza, beleza. Beleza. É. Todo mundo tá tremendo. Sacanagem, deixa que eu mato ele no final. Mata na faquinha, mano. Na faquinha. O Ruben vai. Por isso que ele sai, ele tá mandando mensagem nele e ele sempre tá jogando. Né? É? Ó, mate, que fofo. Os ideias que ela manda, o cara me manda aquela merda pra mim. Mano, tem só dois, velho. Eu vou te sair, o bicho. Caraca, morreu com o outro, mano. Desnate. Ô, Ruben, mata não, pô. Quer dizer. Olá, como você tá? Eu vou ficar quieto, velho. Daqui a pouco eu vou me sujar com uma bolinha ali. E aí, é, Godão. Aproveitar que só tem dois aí, velho. Ok, eu tô no caso. Aí. Caralho. Vou botar aqui o... O vírus deve ter voltado a jogar agora, velho. Só tá o personagem dele se mexendo. É, ele tá fora. O vírus já tá jogando há muito tempo. Eu vi ele no que eu falo lá quando eu matar ele. Eu falo, ah, vou matar não. Ele deve ter colocado ele, né? Toma aí o mil grau, ó. Ó o mil grau. Porra, dudes. Alô. 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 Fala, eu não tenho CPF. Eu tô parando. Ele mandou mensagem aqui, deixa eu ver. O lixo, ele mandou mensagem lixo. Não, meu vírus. Vamos falar, lixo é o pai dos seus filhos. Ó o loco. Ele tá jogando. Imagina, tá nada. Impressão sua. Impressão sua. E o vírus quer me matar no lanço aí. Lichão, lixão. O vírus tá lá fora. Sério, mano. Que isso, mano. Pô, parei pra me esconder, parei pra me esconder aí com o vírus, o vírus tô nervoso agora. Ficou? É. Ficou ficar na botinha. Ah, viado. Tava dando o cu na botinha. 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 Tá afundando também, né? E aí, caralho, caralho, porra, tá de meningar essa pão, caralho, mentira, já tinha pulado, véi, já tinha pulado. Peraí, 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 mas vai ficar cansativo pro meu pai, não vai? Vai ficar cansativo pro meu pai, cansativo pro meu pai. Godão, botei seu canal na descrição, véi. Deixa eu ver aqui. Dei barco que foi dar um rolê de carro. Dá um rolê de carro. E que hora que ele vai vir? Tá, eu vou almoçar. Tá, tá bom. Caralho, caralho, olha a gente. O que? Toma, não mata não, só você fica. Tá, tá. Mas tá, não, você tá descendo bola em mim, né, vagabundo? Nossa, você deu sorte, véi. Ah, o vírus voltou, mano, o vírus na casa do caralho, véi. Baixa o deficião lá também. Beleza, você vai baixar? Eu já tô baixando. Me fala. Eu já baixei. Aí vai ficar quanto tempo? Eu vou jogar uma chave pro CCA, beleza? É até 21. Não, tô ocupado. Beleza. Tô ocupado. 50. Ah, dá pra zoar um pouco. Peraí, eu já volto aí, peraí. Vira que quer me matar na Sniper, ele tá achando só que ele tem um ID, que tem o nome chamado Sniper, ele não quer me matar assim. Tá de brinquedo esse vídeo. É, tá de brinquedo ele. Ei, tá de brinquedo? É, ele tá de brinquedo comigo. Ele vai ver. Vai, Darlan, bota até o cara, velho. Ai, voltei, voltei, voltei. Deixa eu jogar uma chave aqui pra pessoa. Que caralho, mano. A primeira live que bate mil comentários. Graças a quem será que chegou? É o Godão. Ô, mano. O vírus... Ah, Godão. Agora eu vi que o vírus é lixo mesmo, véi. O cara fica fora do mapa, mano. Ih, porra. Chamaram o vírus de lixo. Vem na live, não deixa. Não, o Godão mesmo chamou no comentário aqui. Ele é amigo do Godão. O cara só fica fora do mapa. Eu compartilhava a live e pedia o sujudo. E mandava o vírus que ele pedia o sujudo depois do cara. Não, o cara fica fora do mapa, véi. Olha lá, ele fala que tava podendo matar, não. Aí fica escondido. Ih, cara. Comecei sem sig. Fui comprar munição, filha da... Ai, muito lixo. Vou aproveitar aqui, tirador. do mundo. ora? Oh, foi ali, mano. parece importante. Não tem que ser certo aviado. É, mano. Vou comprar. Da surta. Logo lança mesmo o granada aí. Espera um amigo meu chegar aqui E ai caralho, quem é que tá de cachorro, eles já pararam cara, manda salve, salve Henrique, salve Henrique Messi, não tinha visto seu comentário, mas acabei de ver Eu mandei mercenário, eles mataram o sniper, mataram o vírus Tá salvado, tá salvado Tá salvado Ah mano, ó falando sério, é ficar 5 ou 6 barra 1 aí, só que eu cometei esse item sem querer, fui comprar munição Sem choro, sem choro, sem choro Sem choro nada, só me choro Eu que sou o que tá mais negativo aqui Eu que sou o que tá mais negativo Ai cara, ele lançou a granada aqui, que nem... Ai meu Deus do céu Mano, vocês são venceram o que eu deixei Mano, eu negativei demais, ainda mais que eu tô esperando o meu amigo chegar aqui Eu negativei pra caralho, mano, eu tô ruim no GTA, tô ruim em tudo Por isso que eu só faço só corrida também E os caras ainda reclamam que tava em desvantagem Fala longe do fone, caramba, doeu o ouvido aqui, caralho Nossa, eu negativei, mano Caralho, eu ainda fiz 5 ou 5 Serão Porra Aí, tá vendo, ele, tá aí, negativão Negativão, cala a boca Negativou, velho Ah, mais valioso Ah, foda-se Tua lisa, jovem, ó Tua lisa, tua lisa Tua lisa, daqui a pouco eu vou ter que sair também Deixa eu ver aqui Parabéns, você acabou de ganhar mais um inscrito pelo salve Valeu, Henrique, é nóis, valeu pela força, mano E o Darlan saiu Chama o laboratório Beleza, vamos lá então E o Darlan saiu Aí cara, você não viu o comentário ainda Qual o comentário, meu rei? Ficar mandando A, B, C Uma parte de letra Com carinho Conto com você, com carinho Ô, 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 Carla Ajuda o Gordão com a Lê, Carla É bom que assim ele tira os olhos da Tameres Deluxe game Eu acho que eu tava nessa live Que o Gord invadiu O seu canal, Deluxe Se eu não me engano Eu acho que eu lembro desse dia Qual o laboratório? Um ou dois, velho? Um, né? Vai um, então Melhor Ô, Maurício, tá tranquilo? É, eu lembro desse dia Começou a suar frio, velho Isso foi muito engraçado, velho Eu lembro, eu tava na live Tô tranquilo porra nenhuma Ô, tô convidando Vou convidar os amigos Vocês seguem, segue aí já Posso seguir pelo aparelho Tá carregando Minha Tamese, Tamese é sua é nada Já me inscrevi, dei like Valeu, Deluxe, valeu mesmo Eu vou até me inscrever Eu não sei Eu acho que eu me inscrevi Aquela aquele dia, velho Não lembro Sim, eu tinha me inscrevi Eu acho que eu já tinha me inscrevido No seu canal Aquela live Eu tava me inscrevi Moço Moça do Zói Azul já é minha Cala Moça do Zói Azul é minha A Zói Lindo É minha Tira o Zói Isso não é nada, pô Para, para Tá roubando ele Meu amigo do lado de fora Passando frio Eu esqueci de tacar a chave pra ele Porra Porra Sou Leone Ajuda aí Eu tenho olho verde Eu tenho olho castanho Então, vocês ficam chill aí Tem olho castanho Gringo Eu acho que é castanho Eu nem sei qual que é a cor do meu olho Vocês acreditam, velho Convida aí Gabiana Não Não é amarelo Azul tem olho claro Né, Godão O Maurício Maurício é azul, pô É azul Tá dando cú É doido Olha a máfia Ele tava na minha live ontem Né, mano Eu entrei na live ontem Do God, velho Apareceu uns três lá Falando que tava na minha live Mas cedo Eu falei Caralho Sim, mano Eu mandei aqui no ato Pro canata Ih, falou que tá cheio, cara Essa atenção Tá não, mano Tô no mata-mata O Ben tá aqui O meu pau tá aqui O teu pau tá ainda É, meu pau tá aqui no mata-mata Aqui, ó Caraca, até ele também, pô Dois controles Beleza Agora, se você precisar Eu tô lá que você tá te ajudando Beleza Visitar os canais lá Ajudando Só você me avisar no ato Lá que eu Entro no Skype Aí eu entro no Ali que o PC já era Gordilha O meu pau comentou aí No Na live, ó Rumo aos 200 inscritos É nóis Beleza, mano Talvez não vai dar a tenda Eu fazer corrida hoje Mas talvez amanhã eu faça Porque daqui a pouco Eu vou ter que fechar a live Eu vou ter que sair Faz uma de sábado Cod Mano, tô fazendo Cod Quase todo dia Vou ver se amanhã Dependendo da hora Que o Cod abrir Cod pro Ô Cod Que você ajuda A gente fazer uma live Junto do Do B3 Convida aí, Maurício Mata-mata, pô Segue pela parede Segue O Rubem tá aqui O meu pau tá aqui Eu cheguei Falou que tá chifo Deixa eu convidar aqui Não sei como é Começa a pôr Começa a pôr Desde aqui Responde Claro, sou bem macho Ah, macho Machucado Vamos sim Beleza, Godão Só que sou monstro lá Aí, ô Godão Não é aquele dia O cara que tava batendo De frente com o C Era aí, ô rapaz Aquele que ficou Eu fiquei em segundo Eu fiquei em segundo Naquela sala de B3 Eu era o que tava batendo De frente com o C E tava ficando grilado Tá no cachoteiro? Ah, eu não sabia o que ia trazer Não, eu tinha ouvido dos caras falar Eu esqueci de pegar de manhã cedo É no meu pau, velho Deu nem que duas vezes no mesmo grupo Dei sete, um ancho a um aqui, eu seguido Pois é, eu vi Pois é, eu fiquei em segundo por um kill dele, velho Eu tava batendo Eu tava caçando o C Eu falei, não, bicho é viciado Que eu tava vendo com o negócio aberto na hora, né Tava com o PC aberto Tava vendo, sei lá Falei, que isso, joga demais Vou bater de frente Henrique, moro na Irlanda, velho Moro na Irlanda Ó o cara que quer trocar foto O cara é da Irlanda, pô PS4, tudo bom de viagem É louco Pô, tá pronto, tá cheio, pô, mata-mata Tá não, mano Não, eu sei que não tá Tem cinco, seis pessoas, velho Tem um homem-bomba BR agora, ó Vai morrer, coitado Aí, chegou Irlanda é like Irlanda é like Né Salve Marcelo Moniz Fala Olha lá o comentário lá no like Qual deles? Manda um beijo pra mim, cara Beijo, Elitão Ah Tem um homem que a gente fala que você vai ter quatro piadas Né Eu sou não, mano Teu cu é sério, Henrique Henrique, eu moro na Irlanda, velho Pô, deu um nome aqui, velho Cês, pô, bora começar? Só bora Daqui a pouco eu vou ter que fechar Agora eu quero falar com o Godgan Ah, você vai no 54, mano Vai afundar esse bosta Dá nada não Olha o levo da galera aí Ah, nós, recupera Ah, é top demais aí Valeu Gui, Irelia, Igor É nóis, mano Conhece o Homem-Bomba, Edu Beleza, vamos ver se Vamos ver se ele é bom Eu sou, eu sou noob, então Rubem tá aqui Meu pau tá aqui Né Rubem só afunda também Que porra é O Homem-Bomba já saiu Já saiu, o Homem-Bomba regou Olha lá, Edu Seu amigo Homem-Bomba regou, velho E eu louco, esse é louco aí Sai mais que tudo Tem medo aí Sai e conheça o Homem-Bomba Cara, dói É que cê leva o 54 lá Afundar, já tô vendo Dá nada não Só vamos Só vai, só vai Só pra zoar mesmo Tô com o Homem-Bomba Não, só vai Só vai, só pra zoar mesmo Eu Tu Tu mora aqui na Irlanda Eu tô Andes Malia, não Andes Boa aí, ô Elito Vai tomar 2 Matei também Matei também Matei também Salve Paladin Gamer É nóis, mano Calma aí, o Cajó, caralho Eu Foi simbora Olha o mil grau aí Olha o mil grau aí Olha o mil grau aí Ô mano, me mata mesmo Faz isso Oh, falou que cê vai afundar, meu pau Eu e a mãe dele vai afundar Ô, louco Meu nego saiu ali Ou morreu Ou morreu Mano Mano Meu nego tá lá guiando, hein Ah, que que isso, mano Porcaria O cara bugando ali Tão bugando a lança granada, velho Vai escatar Ih, o Elito faleceu de novo Cê é louco Tem alguém bugando a lança granada aí O Elito tem esse bosta Acabou, cara Eu tava na frente do cara, seu filho Tá, mano, tá, mano Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Que isso, mano Lança granada que bonita, caralho É esse Adrien aí, ó É o Adrien que tá bugando aí a lança granada É, mas era que eu vou ter que transmitir live aqui também Pra ver que eu tô matando K1 Link Salve, meu rei Como é que cê tá? Vontade de ser rico Queria ser rico também, mano Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Tá difícil Eu não queria ser Tá difícil esse ar Tem um aí Nossa, é É, bug Dema Ô, Maurício Matou não, pô Tá vendo que o meu rapaz cara Você quer ajudar eles? Eu vou esperar Vou esperar Vou esperar Vou esperar Vou esperar Morre também Vai bugar a lança granada na casa do caramba É porque eu tô de teleguiado, né mano A mira fica indo em você Não sei sozinho Eu nem coloco Vou errar Ô, Gordão, né Ô, Guadão, né Eu vou e você manda o link do vlog no... No... No PV no arce, beleza? Não sei 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 e como é que tá você e tá a área e e sei lá nós adripa pegar só fica no canto o que é isso mano cara é muito viciado na rpg e eu vou pegar ele tá nem que eu mato eu tenho que matar uma vez a nossa neguinho que eu o rapaz a 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 hora Bicho, bicho, bicho Mano dos nudes Depois cê não quer que eu fale com o PS4 Né não Opa, o Maurício sai que ele manda O Marcelo Eu sei quem é ele Viado Você falou que não era pra Ninguém né mano Perfeito, tem nem você Opa, tem um cara parado aqui Foi mal o Rubens Ah viado Ele mata o cara e fala que foi mal Olha o normal isso Não, o cara parado aqui Tem que ficar matando Eu tentei ainda Né Olha lá O cara já vai bugar, já vai bugar o lan Você quer ver? Olha lá, muito lixo mano Bugar o lan, vai se catar Veio Já viu No mapa já mostra o cara de R1 Bugando essa porra Eu nem sei onde tá o Wellington Ah, você nem sabe né mano Nem sabe Nem sei Ah, achei agora Achei agora Eu não tô nem preso aqui Ah, achei agora Peraí Wellington Eu tô Quase eu cometo suicídio Eu tô achando que o Wellington vai me matar Não, o cara fica bugando lança Vai se catar Ah, filha da mãe Eu cometi o suicídio Mano, quase você me leva Ô Wellington, quase você me leva mano Quase? Aham Eu não corro um pouquinho mais pra frente É amigo do Maurício aí Ó, Maurício É o que? Quem foi Caio? Maurício É, minha Puta dele, não minha Ah, caralho Olha na puta Como é que suicídio? Eu der zero pra ele Eu der zero pra ele Cusão 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 No TV Que merda Tô seis barras de três aqui É claro mano Eu vou pra cima O área de abugulante Ô, lanche, lanche Tô falando lanche nessa porra Nossa, tem muito lanche na cabeça Né? Ah, eu não vejo esse cara mano Não ia tô vendo ele Ah, deu moleque Posso ir pra mata-mata Maurício Já eu no PS4 Mano, daqui a pouco eu vou tá saindo Não vou tá em live Então Cês continuam aí Nossa, mano Eu vou levar em 54 Eu tô só levando Ô, ô, cara Vou passar um pouquinho lá pra frente Pera aí O cara, eu quero pegar o Edith ali Posso ir mata-mata Maurício, já tô no PS4 aqui Uhum Toma aí Maurício, meu grão É Nossa Morreu pro Maurício De novo Morreu pro Maurício? Morreu pro Edith ali Por quê que o Darna saiu de novo, velho? Cê tá de brinx Cê tá de brinx Eu... Eu acho que eu não matei o quê? Matei só dois? Três? Salve o vírus Snipe O vírus Snipe Fica saindo do... Do... Do mapa, né viado? Ok Ok O cu do Maurício O cu do Maurício Ô, o Marcelo... O Marcelo falou aqui, ó Ô, Caio, o cu do Maurício é só meu Hahahaha 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 Olha essa, velho Tem concorrente, né? Ó, o Maurício tá rodado, hein, mano Poxa Tô bugado nada Tem culpa eu? Se minha internet é ruim? Tem Não paga o boleto, caramba Cê tá rodado Cê tá rodado No internet não Rodado Nossa, rodado, velho A internet não tá rodada Hahahaha Tô roubando a internet, não mais dá, não É, mano, você... Ô Ah, tá Já é Eu contei pra vocês que o Elito mora do lado da minha casa, né, mano? Eu fico roubando a internet dele Olha, confessou que tá roubando a internet, olha É... Ô, ele abriu pra mim, né, mano? Ele botou a sangue Ele abriu pra você Salve, Jaguar, só de boa Deixa, velho É, fica esperto aí, rapaz Dá um tiro no seu nome Ô, mano, eu vou colocar a lanterna aqui na cara do moleque Hahahaha Minha mulher, rapaz Hã Hahahaha Acabou, cara Hahahaha Não, acaba logo com esse trem, mano Pelo menos eu mudo a foto do Mat, né, mano? Salve pra bicha loira Hahahaha 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 Caraca, bicha loira Hahahaha Hahahaha Eu já perdi a paciência já, velho Ah, caralho Hahahaha 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 Eu não duvido nada que o Caio não negativou, mano Eu negativou pra caralho, velho Caralho Morri demais pra lançar granada ali Hahahaha 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 Pior que eu, caralho Hahahaha 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 Jogo muito, viu? O outro ali só ficou o jogador mais valioso por causa do lança, cara buga pra caramba Não é? A gente tava ficando drogando, usando droga e não matar mais Mano, matei, foi três eu acho se brincar Um eu matei o Maurício, matei ele e ele matou eu Matei o outro lá correndo Eu acho que foi só três mesmo Caralho, matei ele Hahahaha 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 Qual que é a história? Hahahaha Matei um, Zé Poxa Hahahaha 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 Ué, tomando sal pra bicha loira essa bafuda Hahahaha 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 Acabou Coitamento do Caio, passo atos, vou mandar uns nudes do Mau Sai fora, moço Sai fora Hahahaha Hahahaha Que é nude Jon, não sai fora Hahahaha Hahahaha Tem live de GTA pra PC? Mano, não tem, não tem GTA no PC, velho O PC tem que rodar a TV foda Galera, por favor se inscreva no meu canal Cicero Antony, aí galera, o Cicero mandando aí no bate-papo aí Falma aí Que Hahahaha 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 Eu vou, ter que sair Ah, então quer dizer que você vai parar a live Sim, velho Deixa a live ligada, pô, aí Deixa a live ligada, né É, acabou Aí, só deixa o meu personagem Fica mais de duas horas o meu personagem parado e só vocês falando Hahahaha Pô, vai que a conversa é interessante, o pessoal vai saber. Aí, os caras que sabem, foda-se, vocês começam a zoeira aí, porque BR é zoeira sem limite, fi. Ai, cala, cala, também tem que almoçar. Eu vou sair aqui, velho. Aí, amanhã... Amanhã eu abro de novo, amanhã vocês entrem no horário do almoço aí, depois do almoço, sei lá. Beleza? Vou colocar aí, ó. Vai jogar Division? Hã? Amanhã? Division? Vou, mano, eu vou baixar o demo, vou botar pra baixar aqui, amanhã nós joga. Amanhã já tá quase... É São Paulo, hein. Agora tá baixando aqui, tá no mesmo jogo. Beleza, então, vou botar pra baixar aqui também. Beleza. Parece muito comigo, caramba, rapaz. Então, beleza, ó, a todos que estão assistindo aí, todos que compareceram, todos que deixaram seu like, se inscreveram, compartilharam e tudo mais aí. Vem aí, todos que vieram por vir. É, agradeço a galera também aí da Par aí, que tá aqui jogando aqui, que veio jogar aqui. Valeu por vocês ter dado a parceria aí. E eu vou agradecer o God também, o God que saiu compartilhando em geral aí. Beleza, Godão, você baixa aí também, que depois nós vamos lá jogar, beleza? Sim, eu vou... Tô na PSN aqui, tá na PSN, parece que tá o demo de graça, não se eu me engano, não é o Maurício? O demo tá de graça. É a beta, a beta tá de graça, Godão. Aí só começa amanhã o beta do Division. Eu vou baixar aqui também, deixar baixando enquanto sair. E aí, agradeço a você e muito, God, aí por ter compartilhado aí, por ter vindo e assistir a live aí. Godão, eu vou botar aí, rei das live, live todo dia que o cara faz. Até aí, cara, e chama o gringo de lixo. Não, gringo, gringo, br, mita mais que gringo, mano. Gringo, mita, gringo... Não. Não, não é, então... Galera, então eu mando um salve pra vocês quiserem aí, ó. Pra quem vocês querem mandar salve aí? Salve pra bicha loira. Ha, ha, bicha loira. Salve pra bicha loira. Eu quero mandar um salve pro youtuber. Eu quero mandar um salve pro youtuber. Filho aí, meu cedo, sabe? Fora o Marcelo. Beleza então, rapaziada. Um abraço a todos aí, valeu por ter vindo por vinho. Salve pro Marcelo aí, esse viado. Salve pro Marcelo, o viado. É nóis, o vírus mandou. Vírus, depois eu te aceito aqui, beleza? Vou te acertar já já aqui. É nóis, então. Um abraço a todos, valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.